É hora do recado, telespectador, tô esperando sua mensagem, 33 é o DDD, 9911 1443, eu sempre esqueço de falar, quem está lá no, fora do país também, nos Estados Unidos da América, na Europa, tem um amigo meu que acompanha a gente, lá na Alemanha, o Marcos Coca-Cola, é ué, pode mandar também, fora do país, é negócio de fuso horário, né? Mas manda, chega aqui em tempo real, é ué. Boa tarde, Nico, parabéns pelo seu programa, obrigado, Deus te abençoe, seu programa é mil, Elias, aqui do Maria Eugênia, valeu Elias, um beijo no coração da sua família, coloca pra mim o nome, rapaz, de quem apareceu na foto aí, moço, tamo junto, próxima. Boa tarde, Nico, manda um abraço pra minha prima, Bete, e seu esposo, Geraldo, aí de governador, lá no conjunto, sim, alô Geraldo, alô Bete, aí ó, a Silvia mandando um beijo pra vocês aí, tamo junto, é a Silvia de Caratinga, Caratinga, terra do menino maluquinho, boa tarde, Nico, aí ó, bonitaça essa foto aí, ó, manda um abraço pra galera de Ouro Verde de Minas, minha linda Ouro Verde de Minas, beijos pra galera do Balan Geral, Oi, Ivanete, faz uma foto aí, ó, desse quadro aí no, no fim, no entardecer, na hora do crepúsculo, quando o sol se pôr, hã? Quando o sol se deitar, quando o sol for descansar atrás dessa montanha, faz a foto e manda pra cá, próxima. Olha só, rapaz, aí é tchó-tchó, não é? Olha só, que chuva, Lamonier! Olha o sol, o que você tá falando de chuva, Lamonier? Sol em cima, chuva embaixo? Pelo amor de Deus, nunca vi isso, não. É, mas pode acontecer, o Lamonier falou, tá falado. Boa tarde, Nico! Outra foto de sábado à tarde, então, Flotone, abraço. É, Norma, ô, Norma, Lamonier falou que ia chover, mesmo que esse sol, aí não tem dia, faz nada. Vai chover num bairro e sol no outro. Ah! Muito bom. Você é físico, né? Astrônomo? É. Boa tarde, Nico! Olha só, aí é foto, hein, menino? É, foto tirada da janela do meu quarto. Linda, né? Demais, ficou fera! E não esquecer de dizer que vocês são nota mil. Sou Alessandra, ou Alexandra, Alexandra, do Alexandra, pode ser também, não é? Alexandra, do Castanheira GV. Que fotão, hein? Ficamos com inveja aí, ó, do quarto, rapaz, lá. Aí sim, viva o Castanheira. Viva Alexandra, que fotão, hein, Alexandra. Boa tarde, Nico! Seu programa é maravilhoso. Sua audiência também. É. Parabéns e que Deus abençoe o seu dia. Dalva de Patinga. Dalva Soares. Falando em Soares, um beijo pra Sandra Soares, que tá sumida, né, Sandra? Nem oi mais, ela fala comigo. Próxima. Oi, Nico! Aqui é um Sebastião Martins. Fala, Sebastião! Manda um beijo e um abraço pra minha esposa, Maria Eduarda, e meus dois filhos, tá? Maria Eduarda. Um beijo e um abraço. E os dois filhos, João Victor e o Guilherme do Bairro Esperança. Amo muito os três. Obrigado. Você e sua equipe são mil. Valeu, Sebastião! Tamo junto! Próxima! Boa tarde pra todos vocês aí do BG. Chamada de BG, balanço geral, é, ué. Abraço pra você, Nico. Obrigado. O melhor apresentador aí, ó. Você é mil. Manda um beijo pra minha mãe. O nome dela é Maurita. Dona Maurita! Diz que ela é minha fã, rapaz. Ô, dona Maurita, faz um cafezinho pra gente se encontrar aí. Ô, Raminho, marca o café aí, moço. Na casa de sua mamãe. Pode ser na sua casa também, ué. Meu nome é Carlos e sou daqui de Timóteo. Viva Timóteo! Terra dele! Marcos Guimarães. Pai do Guimarães, essa sumida, pai. Depois do Guimarães, seu pai de São Paulo, o pai dele não manda mensagem pra mim mais, não. Ó, ó, ó. Chico, o Chico tá ficando doido. Boa tarde, Nico. Tudo bem, tô joia? Meu nome é Rita. Manda um feliz aniversário pra minha filha, Janaína. Janaína! Feliz aniversário pra você, Janaína. Que Deus te abençoe. Você é muito importante pra nós, diz a sua mamãe. Gostaria muito da dancinha de sexta-feira. É, gostamos, né? Tá dizendo. Gostamos muito. Eu dancei sexta passada. Alguém falou que eu não dancei, Lamonier. Dancei, não dancei? Dancei no tempão. É. Quanto tempo? Meia hora? Você anota mil? Ô, Rita! Eu vou dançar sexta-feira, Rita. Se Deus quiser. Mas sexta não é feriado? Pode dançar? É, mas não é feriado religioso. Não, pode dançar. No outro também eu dancei, ué. Feriado religioso. O povo tava bebendo normalmente. Boa tarde, Nico. Sou o Patrick do bairro São Paulo. Passando aqui pra pedir a você que mande um forte abraço pra galera da obra que a gente acompanha todos os dias. Onde é que é essa obra, hein? Pode mandar o nome da galera aí, moço. Pode mandar que eu vou falar aqui, ó. Vocês são demais. Um abraço, Nico. Olha lá. Que dia que eu tava vendo isso? Que tinha até pudim aqui, Jarão. Rapaz, onde é isso, hein? Isso não foi hoje, não. Olha lá. Eu tava reparando. Ô, Patrick, manda o nome da galera da obra aí. Tamo junto. Vem comigo daqui. Eu tô esperando a sua mensagem, tá? 9911-1443. Não me abandone. Eu tô esperando a sua mensagem. Eu tô esperando a sua mensagem.